Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, vim trazer o que? O pé de uva A gente podou no mês 6, né? No início do mês 6 Tava passando de podar E agora eu vim aqui depois desse tempo todo, né? Andando um pouquinho no sol, pegando o solzinho Olha o que eu vejo Olha esses cachinhos, que maravilha meus amores Como vocês sabem, a gente sempre coloca Ureia E esterco de boi Não, para dar no pé de uva, né? A ureia para deixar a uva mais docinha Olha que linda E o esterco para dar Fica forte o pé Olha aquelas, meus amores Olha que lindeza, meu Deus do céu Meus amores, aí, ó Sempre que aí o pé de uva dá Aí ele começa a ficar Assim que cabra os cachos todos Ele já começa a ficar feio Com as folhas secas, né? Aí vocês não tem que ter dó de podar, não Assim que ele parou, acabou as cargas A gente tem que podar Deixar só o pau seco Só isso aqui, ó Tira essas folhas tudinhas Deixar só esses pau secos assim que tiver, ó E coloca 50 gramas de ureia E coloca 50 gramas de ureia E esterco E vai molhando Que vai ficar perfeito Você vai ter uva quase o ano todo Tá? Tem gente que tem dó Mas se poder, vai morrer Gente, se não poder, é que vai morrer Quanto mais você poda Quando ela floresce, é assim, ó Já é com todos os cachos Lindos, maravilhosos Então é isso, meus amores Um abraço, um beijo Deus abençoa cada um de vocês Meus amores Que ilumine o seu dia Tchau, tchau Beijão Todo mundo com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau